E olha só minha gente, depois de quase um ano e meio fechados né, amanhã o zoológico, a cidade da criança e os parques ecológicos voltam a funcionar em Rio Preto. Está quase tudo pronto para receber de novo os visitantes. O zoológico de Rio Preto vai funcionar com um limite de 200 pessoas dentro do recinto. A expectativa está sendo muito boa, a gente imagina que vão vir muitas pessoas, a gente também pede um pouco de compreensão nesse momento, conforme chegar esse número as pessoas vão ter que aguardar até que outras pessoas terminem o passeio para entrar. O zoológico vai abrir de terça a domingo das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Quem vier vai encontrar novos moradores, como os filhotes de anta e o macaco-aranha da cara branca. O leão, majestoso, continua reinando por aqui. Vai ter a seguir as orientações da pandemia né, de manter distanciamento, evitar aglomerações, esse tipo de coisa. Nós vamos dispor também alguns locais com álcool em gel para as pessoas se higienizarem. A cidade da criança também reabre as portas neste sábado. O uso de máscaras é obrigatório, mas o espaço não tem limite de público. Nós vamos, através dos nossos monitores, dos professores de educação física que estarão aqui, os estagiários, tentar de alguma forma fazer esse controle para minimizar toda essa saudade, toda essa ansiedade de estarmos voltando. Brinquedos tradicionais fazem a alegria da criançada. A fonte interativa, uma das atrações mais recentes, também caiu no gosto dos visitantes. Aqui no Parque Ecológico Sul, alguns ambientes ganharam cobertura especial. No local, também não vai ter limite de público, mas o distanciamento social tem que ser respeitado. As crianças precisam começar a viver novamente o chão, viver novamente o parquinho, viver novamente a rua. Isso é importante para o crescimento. Então, com certeza, vamos recebê-los com muita alegria, com muito carinho, com muito amor.